Continuando nossa terceira aula sobre o Tzitka Tzadik, o Rav Tzadokha Cohen de Lublin, certo? Então, a gente falou nas últimas aulas sobre o assunto da agilidade, de iniciar em Vodat Hashem, só que antes de até iniciar Vodat Hashem, o Passuque fala, saiba o Deus do seu pai e depois, sirva ele. Então, a gente tem que, em primeiro lugar, saber, conhecer um pouquinho de Hashem. O Raman fala que uma pessoa que não vai entender quem é Hashem, ele não vai procurar buscar como são os caminhos de Hashem. Óbvio, a essência de Hashem a gente nunca vai entender, a gente está longe, porque a gente está totalmente outra coisa do que querer entender Hashem. Carlos de Shalom querer entender ele, mas conhecer cada vez mais os atos dele, a forma que Hashem pensa, isso daqui é importantíssimo, porque senão você vai criar, o Raman fala assim no Morena Vuhim, um Deus que é o seu Deus, não o Deus verdadeiro. A pessoa vai criar um Deus da imaginação dela, da forma que ela imagina ser. Quantas pessoas, elas não criam, o Deus que eu acredito é assim, o Deus que eu imagino, ele nunca faria isso. E a pessoa cria o que ela gostaria de ser. Então, na verdade, esse Hashem não acaba sendo mais do que uma extensão do ego da pessoa. A pessoa, ela gostaria que Hashem fosse dessa maneira, porque é assim que ela vê o mundo como o mundo correto, e Hashem tem que ser do jeito que ela quer. Então, não é assim que a coisa funciona. A gente tem que o quê? Dar, conhecer, et aloqué avirra. Então, fala em Mishleib. Brahot Leroz Tzadik. O que significa isso? As bênçãos para a cabeça do Tzadik. Tzadik é uma pessoa que os atos dela são apreciados por Hashem, são queridos por Hashem. Na hora que existe um reconhecimento que Hashem está na sua frente, isso daqui é o que a gente chama de Braha. A Braha é aquilo que ela vai ser como se fosse uma coroa para a pessoa que ela está tendo esse reconhecimento. Assim, o Rav Tzadik explica. A gente sabe que a primeira Masechet, assim ele traz, Lekach Masechet Brahot. A Masechet Brahot, ela é o quê? Porque é a Tchalat Mishas, é a primeira Masechet da Gmará, do Shas. Por quê? A Gmará, o Shas, ele está querendo ensinar para a gente como servir Hashem. Como a gente serve o Criador. Então, a primeira coisa, você tem que, o quê? Brahot. Que vai ser o quê? Reconhecer Hashem. E a gente agora vai entrar nesse tema de Braha, certo? E essa é a relação que existe entre a Braha e o reconhecimento de Hashem. E é isso que ele vai começar a explicar. Sheikara Kol, o principal de tudo em Avodat Hashem, é da etelokei aviha. Que nem a gente falou, que você tem que conhecer o Deus dos teus antepassados. Veaharka, que depois que você conhece, veof Deus, você vai poder servir ele. Antes de tudo, a pessoa precisa saber quem você está servindo. E por isso, o Hazal falaram que você tem que fazer uma Braha. Vezeu habrahalifnei kolmaseh. Por isso, o Hazal falaram que você tem que fazer o quê? Uma Braha. Antes de cada mitzvah, ou prazer material, ou atitude. A gente sempre vai fazer uma Braha. Para quê? Leachet kolmaseh aviha Hashem. Para conectar aquela atitude com Hashem. Como está escrito em Michelei. Tudo que você vai agir, tudo que você vai fazer, você tem que conhecer Hashem. E é interessante que aqui o conceito de Deel, de Dat. O que é Dat? Dat, na verdade, a gente sabe que tem três conceitos. Chochmah, Binah e Dat. Chochmah é o conteúdo puro. Eu vou até a farmácia. Ótimo. Binah é quando eu entendo uma coisa de outra. Ah, se eu estou indo para a farmácia, quer dizer que eu talvez estou doente. Ou talvez preciso de alguma coisa. Ou talvez alguém não está se sentindo bem. Tipo, é uma informação que ela não está explícita, mas ela está implícita. O Binah é quando a gente consegue deduzir as coisas uma da outra. Dat é conexão. Está escrito no Passuco, vem Adam e Adat Havá. Está escrito que o Hazal fala, ele se conectou com Havá. Dat é conexão. É quando aquilo lá vira algo instintivo. Ninguém precisa te explicar, por exemplo, que se você colocar o dedo no fogo, vai te queimar. Você pega a tua mão, não precisa explicar nada. Pega a tua mão, começa a se aproximar da labareda. A tua mão vai começar a fazer assim. Você vai querer se afastar, vai querer tirar. Se chega mais perto, você vai tirar a mão com toda a força. Por quê? É instintivo. Isso aqui é dado. É você saber de uma forma que não precisa nem explicar, nem deduzir. Você sente aquilo lá. Se alguém te coloca aí na frente, em cima de um parapeito. E você está lá num prédio de 30 andares, no parapeito, em cima lá daquela muretinha. Sente o vento no rosto. Você olha para baixo. Você vê lá os carros bem pequenininhos. As pessoas bem pequenininhas. E você respira, sente aquele ar gelado. E vem alguém atrás de você e coloca a mão nas tuas costas. Precisa explicar para você que um empurrão dessa pessoa até o fim? Não. Você sente com todo o seu corpo aquilo lá. Isso é data. Então, na verdade, o Passuque Mishlei fala Em todas as suas atitudes, você tem que, na verdade, conhecer a Shem e estar conectado com a Shem. Como o Raman fala em Arachot Deot. Certo? Que a pessoa tem que, tudo o que ela vai fazer, todas as atitudes que ela tem que ter, o Raman fala, tem que ser L'Shem Shamaim. Você tem que reconhecer a Shem e entender a Shem. Vezéu Aledê Abrahá. Então, o Rav Tzad Kakon, ele fala que a melhor maneira de a gente fazer isso, de fazer esse link, ele fala, você tem que linkar as coisas que você está fazendo com a Shem. E qual é a melhor maneira de você linkar? Aledê Abrahá. Na hora que você vai abençoar, antes de cada atitude. Porque na hora que você faz uma Abrahá, você consegue se conectar. E ele vai explicar o porquê. A gente vai entender daqui a pouquinho. Razal falaram, que isso daqui está escrito em Maseret Brachot, sobre a Shurba, ou Shur, seria a medida que se precisaria para a Zimun, a partir de qual idade um ser humano, ele pode se juntar, um menino, ele pode se juntar para a Zimun. O Zimun, quando a gente come a moti e pão, a gente pode fazer antes do Bicata Amazonas, se comem três adultos, deve-se fazer o Zimun. Que é quando um fala, Rabotai Nevarer, certo? Onde vamos, senhores, vamos abençoar, e todo mundo responde. E Shem Shem Vorach Matav Adolam. Que a pessoa está dando, como se diz, engrandecendo o nome de Hashem. A Razal pergunta, a partir de qual idade se pode fazer o Zimun? Certo? Então fala, uma criança, que ela sabe para quem se faz a Brachá, você pode contar para a Zimun, certo? Então assim os Faradim fazem na prática. Se tem uma criança, tem dois adultos, e uma criança de 10, 11 anos, que ele já entende um pouquinho das coisas, ele se junta para a Zimun. Acho que a Nazinha não fazia isso, só a partir do Bar Mitzvah. Mas os Faradim utilizam, isso daqui é um Dindag Marah. Porque se ele não sabe que você está fazendo Brachá para Hashem, não adianta nada. Então olha o que o Yath Tzad Kakonim está entendendo. Ele fala, a ideia de toda a Brachá, a ideia da Brachá é você o quê? Saber para quem você está abençoando. É saber para quem. Essa é a ideia da Brachá. Maschen Ken Bishar Mitzvot. Nas outras Mitzvot, ele fala diferente do Zimun. Qualquer outra Mitzvah. En Shur. Hazal não falaram essa idade se a pessoa sabe. Existe um conceito padrão para todos. Bar Mitzvah. Ponto. Sabe, não sabe, não importa. Mas para Brachá foi dado o conceito de saber. E olha que legal, por quê? Porque toda a essência da Brachá é essa conexão, é saber quem está na sua frente. Por exemplo, ele fala, Hazal, não falaram que que uma criança tem que saber para quem se coloca a Tufilina para ele poder colocar a Tufilina. Falaram que tem a la roda de você cuidar de um corpo limpo. Você não pode colocar o Tufilina sujo. E assim em outras Mitzvot. Ou seja, nenhuma Mitzvah foi dada essa definição que para balançar o Lulav, você tem que saber para quem você está balançando o Lulav. Isso nunca foi dito. Certo? Então ele fala, daqui a gente fala, Mevoar Abrahá, você entende aqui que a essência da Brachá qual é? Icará, o principal dela, de uma Brachá é o quê? Hayediyá lemimevarhim. É você conhecer para quem está abençoando, é você se conectar com a Shem, é você ter um relacionamento com ele, é você conhecer ele. E sobre isso foi fundada as Brachot. E por isso o Shiur da Brachá do Zimun, ele vai ser para quem sabe, para quem está dando a Brachá. A Brachá a gente sabe, uma Malachá interessante assim na Agmará, que uma pessoa que ela vai comer um alimento, e ela acaba não fazendo uma Brachá, ela roubou o de Hashem. Mas isso aqui é uma coisa que muita gente sabe, se você não faz Brachá, você está roubando o de Hashem, porque está escrito La Shem Haaretzumuloa. Para Hashem, faz parte de tudo, Hashem, tipo, é o dono de tudo. Depois que você faz a Brachá, aquilo lá é seu e você poderia comer. Então as pessoas entendem que o que o Malachá fala, uma pessoa que come sem Brachá, é como se estivesse roubando de Hashem. O que as pessoas entendem? Que eu estou roubando o quê? O alimento de Hashem. Só que não é isso. Não é isso. Esse entendimento está errado. O Rashi Nagmará, ele fala, que está roubando o quê? Está roubando a Brachá. Não é que você está roubando o alimento de Hashem. Você está roubando a Brachá, você está deixando de poder trazer esse reconhecimento, de trazer essa luz, de trazer essa conexão, de você poder se relacionar com Hashem. Você na hora que pegou aquele objeto, e você comeu aquilo, uma maçã, e você comeu aquela maçã e não fez Brachá, você não colocou Hashem na história. Você deixou, como você diz, ele lá em cima, você aqui embaixo, você comendo o que você quer, ele lá em cima cuidando do mundo, e você deixou de fazer o link. Você não percebeu ele na sua frente. Você deixou ele lá longe. Então, todo o assunto da Brachá é o quê? É trazer Hashem para o mundo, é você se conectar com ele, é você se relacionar com ele. Lembra? Na hora que a gente fala de amar alguém, isso aqui vem de um relacionamento. E Hashem quer que a gente se relacione com ele em todo momento. Então, isso que o Ratzá Bacaconi está explicando é o quê? Hashem quer que a gente se relacione com ele. E para isso, você precisa estar o quê? Vendo ele, participando com ele em todo momento. Porque se você está agora querendo amar o presidente da França, você não está com ele, você nunca viu ele, você não tem nada a ver com ele, você vai gostar de uma imagem que você cria na sua mente, mas você não tem nada com ele. Mas você ganha falar de um familiar seu, seu pai, sua mãe, seu filho. Poxa, isso daí você conhece. Ou o cara da sinagoga que se reza do lado. Você está vendo o cara, você se envolve com ele. É outra coisa. Então, na hora que a gente fala de gostar de Hashem, de amar Hashem, lembra essa regra. Tem que ter relacionamento, tem que ter envolvimento. Você tem que estar se ocupando com ele, vivendo com ele. E para isso, você tem que estar o quê? Linkando as coisas com ele. Então, isso que o Ratzá Baconi está explicando é o que a Abrahá é esse link. Se você não linkar as coisas, onde você está se relacionando? Quando vai ter um amor disso daqui? O amor, ele vem do relacionamento. E a gente vai no próximo Shur e começar a entender a linguagem das Brajot, como a Abrahá, na própria construção dela, indica isso daqui. E depois a gente vê a diferença da Abrahá para te ir lá nas próximas aulas. Et a gente vai no próximo Shur e ir lá nas próximas aulas. E a gente vai no próximo Shur e ir lá nas próximas aulas. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.